Olha, esse aqui, ó, eu coloco os scoops pra doação, tá vendo? Aqui dentro tem vários, ó, vários scoops, ó, estão meio embolados aqui dentro, que eles tem vidro, eles fazem o que querem, esses aqui são de doação. Eu tinha esses vidros, aí eu perfurei aqui, comprei essa torneirinha, eu pintei a torneirinha pra ficar bonitinho, que elas são vermelhas, ou azul, ou branca, e coloquei potinho de sorvete de sobremesa aqui, ó, embaixo, colei com araldite, araldite é baratinho, é 15 reais araldite, aí eu colei todos, ó, esse aqui é o outro, ó, vendo? Coloquei, tipo, um adesivinho aqui, um adesivinho aqui, que eu só escrevo com, com, com giz, aqui, ó, aí eu coloco os forrinhos assim, porque não pode tampar ele, coloco aqui, tá vendo? Isso aqui é cravo, pra afastar os bichos, entendeu? Assim, não é difícil de cuidar, aí o que que eu faço? Aqui em cima, eu reponho o chá novo, depois de frio, eu coloco aqui, não precisa ficar lavando o vidro, é menos contaminação, aí eu reponho aqui e tiro pela torneira aqui, entendeu? Tiro aqui, é, aqui, ó, esse aqui, ó, eu tirei, ó, tirei ontem, aí eu tô, eu fiz o chá, tirei ontem à noite, aí eu fiz o chá e vou repor aqui, o chá, depois de frio, assim, eu reponho aqui em cima, na verdade, eu teria que ter colocado ontem, mas aí, como o chá tava quente, tava tarde, aí eu vou pôr hoje, entendeu? Mas é muito simples, que você tira aqui e põe aqui, entendeu? Aí, isso aqui, eu tiro e já fica o total que tem que ficar aqui, ó, porque sempre tem que ficar um tanto aqui, tá vendo? Tem que ficar 20% do vidro aqui, então, sempre vai ficar aqui, já deixa a medida aqui de ficar nele, aí eu só reponho aqui em cima, aí eu posso marcar a data pra fazer isso a cada 3 meses.